Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, ficam algumas dicas e possibilidades de aplicação de um pinador Nesse caso aqui, mais especificamente, é o pinador da rocama Lembrando que tem o pinador, tem o grampeador e tem o pinador e grampeador Assim, eu acho que para várias situações seria a melhor alternativa aqueles que são tanto pinador quanto grampeador Aí você vai ter a flexibilidade No meu caso aqui, se é só pinador, é que na verdade eu comprei o compressorzinho ali Comprei o compressorzinho usado e o pinador já veio junto A mangueirinha, os acessórios eu comprei a parte Mas já veio com o pinador E assim, digo já, pelo pouco uso, que é um excelente pinador Esse daqui da rocama, ele vai trabalhar com grampinho de 10 Os pininhos, pino na verdade, grampo é outra coisa Pino de 10 até 50, até 50 milímetros Aqui tem uns pininhos, na verdade, enfim Quando eu fui comprar os pinos, eu comprei Deveria vir tudo bonitinho assim, mas sabe como que é transporte, né? Eles vêm nos pentezinhos assim, ó De mais ou menos, acho que é 100 que tem em cada pentezinho E esses daqui que estão soltos, é que provavelmente bateram e tudo mais Daí separou aqui e eu estou aproveitando para utilizar esses daqui para fazer umas coisas que eu tenho que fazer Mas assim, o pinador é uma excelente alternativa para quem trabalha ou costuma fazer ali as suas peças Os seus trabalhos que exigem colagem Então quando você vai trabalhar com colagem de peça Você tem que esperar ali o tempo de secagem para manusear e tal Tem que prender com grampo e coisas do tipo Ao ponto que você tendo um pinadorzinho Você já pode aplicar a cola Colocar a peça no seu devido lugar e empinar ela Na questão de pino ou grampo O pino, ele é um pouco mais discreto Então principalmente nessas aplicações Por ser um pouco mais discreto Principalmente se fosse uma peça que receberia pintura Depois ficaria imperceptível que está com os pinos O grampo, como ele tem aquela areazinha O grampo vai ser sempre em U Ele tem uma área maior Na questão do pino, tem que tomar cuidado Porque ele, tipo assim, às vezes fala Não, mas ele vai segurar a peça Dependendo do material que você está pinando Ele não tem aquela resistência Resistência mecânica Tipo, se eu pregar duas peças E tentar forçar ela assim Ela vai abrir facilmente com o pino Porque o pino ele é liso Ele é liso, ele tem uma área de cobertura pequena Mas para essas aplicações Por exemplo, aqui eu fiz uma caixa Aqui eu tenho uma lateral bem fininha Então tem esse fundo que tem reforço Aí o que eu fiz? Aqui eu apliquei cola Coloquei e pinei Ou seja, já posso ir manuseando a peça Sem problema algum Mas aquele travamento final da peça Ele dá quando a cola seca Mas isso adianta muita coisa Ok? Como já mencionado Enfim, ele trabalha com pinos de De 10 até 50 Saiu voando um pedacinho ali Então para colocar é super simples Você abre aqui E dependendo do tamanho Ele vai encaixar em uma determinada canaletinha Aqui, ó Colocou ele aqui Só fechar E está pronto para uso Esse daqui Óbvio, ele tem um Vamos dizer assim Um sistema de segurança Então se você só apertar o gatilho Ele não vai acontecer nada Se eu só apertar o bico Não vai acontecer nada Tem que ser a combinação De apertar o bico aqui Essa travinha E apertar aqui Tá ok? Lembrando que esse daqui Ele não tem o modo contínuo Tem uns que tipo Se você segurar o gatilho E apertar o bico Ele efetuaria um disparo também pelo bico Esse daqui não Se você tiver com o gatilho apertado E apertar o bico Ele não vai soltar Mas tem alguns que tem essa possibilidade Então seria aquela situação Que você conseguiria colocar vários grampos Esse daqui você tem que encostar Aí você aperta Eu vou efetuar um Vou colocar um aqui Só para vocês verem Então o bico ali Ele tem que estar pressionado Essa travinha de segurança Aí você apertando o gatilho Ele vai ativar o grampo Esse daqui deve ser o de 15 milímetros Só que aí tem uma variedade muito grande Cada um ali vai ver a sua aplicação E sim, ele é muito forte Na questão aqui O ideal de pressão que ele trabalha É de 60 a 90 libras Com um compressorzinho pequeno Que nem esse daqui de 25 litros Antes que ele seja acionado Você vai conseguir colocar uns 30, 35 grampos E é muito rápido e muito prático E sim Aí vai utilizar os grampos maior Às vezes vai haver a necessidade De dar uma aumentada na pressão de trabalho E outra coisa também Relativa à questão de ajuste aqui Esse daqui especificamente Ele tem esse ajustezinho Que você ou recuando Ou avançando um pouquinho mais o bico ali Ele determina o quanto vai entrar aqui no material Pode ver Ele ficou um pouquinho para fora Se você quiser que ele entre mais no material O que você faz? Aí você vai Recuar o bico aqui Para que o pistãozinho Empurre o grampo mais para dentro da madeira Porque em algumas situações Sim, é melhor que ele esteja um pouquinho mais para fora Porque o pino Como eu mencionei Ele não tem A área da cabeça dele aqui Para segurar o material É muito pequena Então se eu deixo para entrar muito E é um material fino Às vezes ele já vai ficar no limite do material Quase atravessando o material Que eu estou tentando prender no outro Então você faz um ajustezinho ali Mas eu gostei bastante Principalmente nessa questão Como eu mencionei São peças que você vai colar E vai Para fazer a montagem ali Você já consegue Aplicar a cola Colocar os grampinhos E ir manuseando a peça Ao ponto que em outras situações Eu precisaria montar a peça Deixar preso com grampo Até secar a cola E depois Dar continuidade no trabalho Ok? Mas isso aí Beleza? Então caso tenha alguma dúvida A respeito Deixe nos comentários aí Que assim que possível Eu respondo Falou E aí